Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok e atualizações sobre a polêmica idiota que desde o trailer de revelação, né, tá comendo solto na internet, a cor da Angra Boda. Mas vamos por parte. Primeiro, já peço que deixem o like aqui destruidor nesse vídeo, que muito auxilia o meu trabalho, vocês sabem disso. Mano, só o fato de você ir lá, deixar o seu like antecipadamente mesmo, antes do vídeo terminar, meu, ajuda muito, porque faz com que o algoritmo do YouTube pegue o nosso vídeo e divulgue pra outras pessoas também. Então, por favor, vai lá, deixa o seu like, tá bom? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, participe das lives, né? E gostando, cara, se inscreva. É um prazer ter vocês aqui. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e, poxa, conto muito com a sua ajuda, tá bom? Bom, caso vocês ainda não tenham visto, né, o nosso vídeo explicando sobre a Angra Boda, num geral, né, O cardzinho tá passando aqui em cima e é importante que você saiba quem é a personagem pra depois colar aqui com a gente, tá? Mas, basicamente, de uma forma bem resumida, Angra Boda é uma Jotnar, né, uma Jotun conhecida por ser aí a amante do Loki, o famoso deus da trapaça, da mentira e assim por diante, né? A grande maioria surtou quando viu, né, a personagem no trailer de God of War Ragnarok e surtou no bom sentido, né, curtiu e tal. Mas uma pequena, uma pequena galera aí, que aliás, mano, nem conhece God of War, já saiu destilando ódio na internet, comentando que tava totalmente errado essa menina ser desse jeito. Como que pode a Angra Boda, uma Jotun na mitologia nórdica, ser representada por uma negra? Velho, cês têm noção? Olha a reclamação dos caras, mano! A galera tava incomodada, esse grupinho, né, tá incomodado porque a Santa Mônica fez uma versão da personagem negra! Cara, isso, velho, vamo lá, isso deu um bafafá do tamanho do universo e não deveria, né? Segundo essa galera aí, isso era uma tentativa de inclusão falha, que todo mundo tava tentando fazer com que os fãs engolissem algo que não existe, e eu achei fenomenal quando hoje... Bom, nem sei se esse vídeo vai ser postado hoje, né, enfim, quando... Dia 14, dia 14 do 9, né, o diretor narrativo de God of War Ragnarok veio a público na sua conta do Twitter responder esse bando de mimizento, e olha só a resposta do cara, abre aspas, Anger Boda, em nosso jogo, é uma jovem negra. A vasta maioria dos jogadores tá emocionada e acha que ela tá incrível, e cara, ela tá. Mas uma pequena porção vocal na internet se ofendeu com essa ideia. Não, não é parecido com a mitologia nórdica, não respeita a cultura. Ô, garoto, ô, grande, deixa eu contar isso pra você. God of War é a nossa interpretação da mitologia, não da história. Seja ela nórdica ou grega, tá? Contamos uma história pessoal com o pano de fundo de deuses gigantes, e assim por diante, né? Tudo através do nosso ponto de visão. Saca só, o Brock, um ferreiro anão lendário, que o fizemos com pele azul, e fala como um garimpeiro desbocado do Texas. O Sindri, outro ferreiro anão lendário, que o fizemos com pele cinza, germofóbico, e sabe sobre bactérias. Mimir, enraizado na mitologia nórdica, em God of War, ele é escocês. Mimir é o nome que ele adotou quando ele veio pra Midgar, e nós o associamos a um personagem do folclore inglês, especificamente de uma das peças de Shakespeare. Baldur, o deus da luz e da pureza dos mitos, distorcemos o básico da sua invulnerabilidade pra tornarmos ele incapaz de sentir qualquer coisa como resultado disso. Loki, nós nos transformamos em um meio gigante, né? Um quarto humano e um quarto semideus grego. Preciso falar mais? Tá bom. Então, o pai de Loki, o Farbalt, nós nos inclinamos pra tradução de Farbalt, que significa atacante cruel, e o amarramos a Kratos. Mano, perfeito! Um semideus grego, rude, com uma história de matança de deuses. Inclusive, ele também foi dublado consecutivamente por dois incríveis atores negros, mas não vem ao caso. Enfim, o que eu quero dizer é que pegamos consistentemente personagens mitológicos e demos a eles a nossa própria interpretação. Portanto, se a cor da pele da Angroboda é o que você define, né? Como o quão respeitosos nós fomos ou não, provavelmente vale a pena aí um autoexame. Obrigado pela atenção. Fecha aspas. E quando eu disse que a galera que tá reclamando não conhece God of War, é exatamente isso que eu tô dizendo. God of War sempre foi representar um lado da mitologia que muitas das vezes não existe. não é lado a lado com o que é contado nos contos, nas sagas. Mano, nunca existiu um Kratos, matador de deuses gregos, que depois foi pro norte, teve relação com a Laufey, uma giganta, e concebeu aí o deus da trapaça. Gente, God of War é um jogo de matador de deuses, tendo, como ele mesmo falou aí, né? Pano de fundo. A mitologia. Então, sim, não representam a história nórdica, a história grega, ou seja lá o que for. É uma história própria. E só por isso, já prova que eles podem fazer o que quiser quanto a representatividade de um personagem ou outro. A meta deles não é, pelo que o diretor disse, né? E nunca foi. Tomar como raiz do roteiro a história. Teve gente até fazendo uma versão branca da personagem na internet. Velho, o que há de errado com vocês? Mano, sério? Depois de tudo isso que eu tô mostrando e falando aqui, né? Vocês ainda vão continuar apoiando essa coisa idiota de não representa os contos nórdicos? Galera, eu espero de todo meu coração que esse mimimi acabe, né? Depois da resposta oficial vindo da Santa Mônica através do diretor narrativo. Mas se você ainda estiver assistindo esse vídeo e brabinho, né? Se você que tá aqui assistindo esse vídeo e ainda tá brabinho e tal. Simples, mano. Não joga, tá? Não joga. Mano, como eu quero que essa personagem seja incrivelmente brilhante no seu papel, mano. Vai calar a boca de um povinho nojento, nojento. Por isso, Laila Deleon arrebenta, menina. Arrebenta. Vocês que foram pra internet inflamar esse assunto, né? Defendendo que a personagem não poderia ser negra e tal. Vocês já pararam pra pensar como que pode chegar isso na mente da menina? Velho, eu não tenho dúvida que esse tipo de coisa chega até a pessoa. E isso pode, muitas das vezes, deixar a menina se sentindo a menos. O que não faz sentido nenhum, porque é tão brilhante quanto qualquer outro ator ou atriz. Mas ver o povo metendo um hate besta no seu trabalho, cara, com certeza, no mínimo, magoa. Angruboda, ela já foi representada como branca de cabelos escuros, tudo certo. Ruiva, tudo certo. Azul, tudo certo. Agora, negra não, tá errado. É um cúmulo. Ô, galera, na moral, mano. Ó, eu tava me segurando aqui, mas até agora, pessoal, na minha opinião, na minha opinião, eu não vou falar todos, tá? Eu não vou falar todos, porque existe aí uma galerinha nesse meio aí, que é o Maria vai com as outras, tá ligado? Vai só na onda, surfando na onda e no hate e tal. Mas a maioria, velho, sem sombra de dúvida, é um bando de racistas safado, que não tem mais onde destilar o seu ódio com segurança própria, né? E aproveita da internet, que é terra de ninguém, que é coisa mais fácil criar uma conta fake e tal, não sei o quê, e sai falando merda. Aí encontra a galera que é de cabeça fraca, que não entende do jogo, que já... Uh, é verdade, é verdade! E já sai metendo pau também, e vira essa lambança idiota. Essa lambança idiota que virou, cara. É o cúmulo. É o cúmulo. Então, pessoal, na moral, vamos parar com essa palhaçada, tá? Vamos curtir o jogo em sua totalidade quando ele sair, tá? Vamos curtir, vamos curtir a história dele, o gameplay, os personagens, os atores e atrizes, como também os dubladores que vão localizar o game na versão PT-BR, mano. Bom, em resumo, vamos nos divertir, porque, acima de tudo, videogame é pra isso, irmão. É pra gente se divertir, pra gente ter alegria. Muitas das vezes é a válvula de escape. Eu sempre comento isso. Videogame é a válvula de escape que a gente não acha na vida real, mano. Você chega em casa putaço do trabalho, cabreiro com os clientes, com o chefe, pá. Mano, você liga ali o jogo, você sai daquele mundo perturbador que você tá e se entrega totalmente a um mundo de aventuras, um mundo novo, um mundo de alegria, cara. Onde você tá ali pra viver o que você não vive na vida real. Videogame é isso. Não é lugar pra juntar um monte de hater, uma galera, né, que, sem sombra de dúvidas, como eu falei e eu repito aqui, é racista e aproveita desse tipo de coisinha pra inflamar discussões inúteis. Vocês acham... Ó, na moral, vou perguntar aqui, eu quero que vocês respondam pra mim. Vocês acham mesmo que 100% dessa galera que tá reclamando da cor da personagem é por conta mesmo do lance histórico? Sério? Vocês sabem por que são, né? Vocês sabem por que essa galera aí tá reclamando. Uma boa parte. Então, é isso aí, pessoal. Vamos nos divertir, vamos morrer, matar esse assunto. Eu espero não voltar com esse assunto aqui no canal porque é desgastante, eu fico puto da vida e não é esse o meu padrão de vídeo, não é o normal e tal. Mas eu tinha que comentar porque eu não tava me aguentando mais, mano. Eu não gosto desse tipo de coisa e vamos falar assim. Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Valeu por tudo. Tchau. 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 Tchau.